Eu tive uma grande experiência que foi muito marcante, que foi a CSN, a Companhia de Cirúrgica Nacional. Eu fui convidada para ir para a CSN, eu estava grávida de gêmeos, de quatro meses, eu sou economista, administradora e com mestrado, doutorado em economia, mas é uma empresa de engenheiros, e eu, como sempre falei, sou movida a desafios, eu estava saindo da Secretaria de Fazenda da Prefeitura, eu nunca tinha tido uma grande experiência no setor privado, e eu aceitei. É a primeira vez que eu cheguei lá na usina, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque só tinha homem, a CSN tinha menos de 0,5% dos funcionários mulheres, todos os grandes engenheiros, engenheirões, aquela coisa toda, eu grávida, barriguda. Então, foi um choque cultural, uma coisa incrível. Mas vocês sabem que eu fiquei lá seis anos, e foi para mim uma grande escola do que uma mulher pode fazer, porque eu usei muito o fato de ser mulher para conseguir fazer a mudança da empresa. Era uma empresa tão dura, tão difícil, e fui achando uma forma, sabe? Vou dar um exemplo para a gente não perder muito tempo. Eu tive a ideia de fazer um concurso de moda para escolher um novo uniforme para os funcionários da CSN. Vocês estão rindo, mas virou um case de RH, sabia? O conselho de administração da CSN falou, você está louca, você quer botar rendinha nos uniformes do pessoal da CSN? Mas a questão é que eu tinha percebido que os funcionários tinham uma autoestima superbaixa, eles usavam os uniformes velhos, horrendos, que vinham da época da empresa estatal, e esse uniforme depois era um doado, sem nenhuma política, então o Ferranti usava, o Gari usava. Eu fui olhando aquele negócio e falei, gente, isso está tudo errado. Aí, contratei a Glorinha Calil, que chefiou um grupo de estilistas, juro por Deus, foi um case, gente, foi tão incrível. Nós fizemos um desfile, foram três finalistas, nós confeccionamos os uniformes, tivemos uma votação online, e os funcionários da CSN desfilaram esses modelos. Na usina a gente montou um negócio de desfile. Isso foi um sucesso tão grande que eu vou dizer para vocês, dois meses depois era outra empresa. As pessoas iam trabalhar todas arrumadas, cabelo arrumado. Foi uma coisa impressionante. E nesse processo eu descobri uma série de questões relacionadas a recursos humanos, que realmente virou um case. O estilista que ganhou o concurso fez um livro sobre isso. Então, eu acho que esse olhar da mulher é um olhar superimportante, eu sempre usei muito isso. Acho que a mulher também tem uma coisa atávica, que é fazer várias coisas ao mesmo tempo. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, ele sempre brigava comigo, que estava falando coisa que eu tenho horror também, está falando, você está no telefone. Aí eu falava, eu estou te ouvindo. Ele falou, não é possível. Eu falei, eu estou te ouvindo. E aí depois ele ficava nas reuniões, ele ficava assim, o céu pegava alguém no telefone, ele, só a Maria Silva que pode, porque ela faz três coisas ao mesmo tempo. Esses homens não sabem, só sabem fazer uma coisa de uma vez só. Mas não é verdade? A gente consegue fazer várias funções ao mesmo tempo. E eu acho que esse olhar diferente, na verdade, não é só a mulher. Eu acho que a diversidade é uma coisa incrível, agrega muito. Mas ser mulher, eu acho que tem ativos muito importantes. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma